e não tem jeito você precisa aprender essa jogada agora meu querido fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar qual é essa jogada roupa eu sou Regis que você está aqui no canal Cola e games onde nós temos vídeos todos os dias para te passar tudo que você precisa saber sobre o FIFA 22 então vamos lá sem mais delongas Bora para o tutorial entra atualização sai atualização e essa jogada continua sendo uma jogada muito apelona dentro do filho a jogada que eu estou falando para vocês é a famosa jogada de escadinha rápida né ela é um pouco diferente da jogada do FIFA 21 né porque no FIFA 21 você rodava a bola de um lado para o outro nessa jogada né então começava do lado direito para finalizar do lado esquerdo ou começava do lado esquerdo para finalizar do lado direito né você precisava trazer a defesa do adversário para um dos lados nessa jogadinha apelona que eu vou ensinar para vocês que a escadinha rápida você precisa trazer a defesa do seu adversário para dentro da área dele e aí antes de explicar a jogada eu vou mostrar para vocês aí primeiro algumas observações importantes tá primeira observação importante formações com dois atacantes facilitam a realização dessa jogada certo porque naturalmente esses dois atacantes vão estar dentro da área se você não usa dois atacantes experimente colocar instruções para os seus pontas entrarem na área e também para um dos seus volantes dependendo da formação entrar na área também tá isso vai ser muito importante segundo a observação extremamente importante posicionamento da defesa adversária tô mostrando para vocês aí exatamente aonde a defesa do adversário deve estar para que você possa executar essa jogada se a defesa do seu adversário estiver para fora da área você não vai conseguir terceira observação importante posicionamento dos seus jogadores de ataque óbvio você precisa ter jogadores dentro da área para que você possa executar com a perfeição os movimentos dessa jogada quarta observação sempre olhar a movimentação dos seus jogadores no ataque e também olhar como seu adversário troca o cursor porque isso vai definir se você vai conseguir ou não fazer essa jogada mais uma observação que já é a quinta sempre executar jogada rapidamente né quando você chegar com ela dentro da área não ficar enrolando e na hora de você finalizar a jogada você tem que tomar muito cuidado com o autoblock e antes de falar um pouco mais sobre essa jogada se você quiser participar do meu treinamento eu recomendo demais para vocês tá estou fazendo vários aulões aí um valor de 60 reais a gente monta as turmas e fala tudo sobre fifa os resultados estão sendo excelentes tá interessado me chama no instagram me chama no twitter coloca aqui no comentário ou me manda um e-mail beleza então bora vamos rodar a jogada você pega a bola e aí dependendo de como o seu adversário estiver jogando você vai tentar levar a bola para a linha de fundo e jogá-la rápida no meio para fazer essa jogada escadinha tá vocês vão perceber que eu tento uma vez com morales não consigo eu volto para enganar o meu adversário espera a movimentação dos atacantes aí eu consigo e faça jogada uma corrida rápida do salá para o rival do rival do pro gol você não precisa usar muitos comandos eu uso geralmente somente o aquele drible que eu já ensinei é que é o drible de corpo e se você não sabe sobre esse drible estou colocando a cardzinha aqui para você ver se drible agora tá eu uso esse drible uso o botão de passe e aí no final no momento da finalização a gente usa alguns recursos né você pode usar um super cancel você pode dominar fazendo um corte enfim existem ele possibilidades para que você possa finalizar porém é sempre importante que você finalize tirando da defesa nesse lance vocês percebem que com rival do eu domino girando para que ele possa bater no outro canto né e evitar aí o alto bloco do seu adversário então rapaziada a execução desta jogada é assim muito simples e você faz a escadinha rápida lembrando que é importante você sempre começar jogada pelo lado né você não vai conseguir fazer pelo meio você até consegue mas pelo lado é mais eficaz e é óbvio não tente fazer toda hora veja o momento certo de executar jogada quando você encontrar o espaço necessário dentro da área e seguir todas as observações que eu passei para vocês vocês vão lá e tentam executar jogada alguns adversários não são tão experientes vou até aceitar que você faça jogada várias vezes mas a maioria das vezes o cara vai tentar marcar vai tentar calterar essa jogada e aí você não vai conseguir e se você quiser aprender a defender essa jogada coloca aqui no campo de comentários que eu vou trazer um tutorial para vocês também beleza meus queridos então espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like não se inscreve no canal ativa o no sininho e não se esquece me segue nas redes sociais twitter e instagram deixou meu queridão então muito obrigado pela sua companhia tamo junto um grande abraço fui e aí